Estamos de volta com o programa Você é o Sucesso. E recebendo agora no segundo bloco do programa, mais dois vencedores do primeiro festival de vídeo da FIT. Agora estão aqui conosco o Clodoaldo Corrêa e também o Ricardo Albuquerque. Boa noite para vocês, sejam bem-vindos aqui no nosso programa. Boa noite, gostaria de agradecer também pela sua oportunidade que o programa está dando para a gente. E estamos aqui para fazer esse debate. Boa noite, boa noite a todos. É uma oportunidade que o Festival de Vídeo deu para a gente de mostrar o nosso trabalho. Está sendo agora, está vendo o resultado. E é isso, espero que o debate hoje seja bem agradável. Clodoaldo, você ganhou o documentário jornalístico profissional. Foi um documentário com o nome Gambá de Pinheu. Por que esse nome? Gambá é aquele bicho que fede. Dá alguma coisa a ver com isso. Isso, todo mundo pensa que é isso. Na verdade, Gambá de Pinheu não tem nada a ver com o animal. Gambá simplesmente é um instrumento, um instrumento feito de pau, de pau oco, onde ele é revestido por uma pele de animal. Pode ser porco do mato, de boi mesmo. Um instrumento. Um instrumento, entendeu? Então, na verdade, não tem nada a ver com... E o enredo em si, fala de quê? É uma dança. Essa dança tem mais de 300 anos, que foi criada lá nessa região. Ela fica já entre Santarém e Aveiro, Pinheu. Mas ela pertence ao município de Aveiro. Então, lá para essa dança, eu conheci Pinheu em 2005, onde, pelo convite de Frei Florença, que eu me agradeço muito pelo seu apoio, que ele sempre deu, pela questão da cultura, que ele é de lá. Florença é a Maitapu, que é a etnia de lá das comunidades de Pinheu, indígenas, uma comunidade indígena. Então, foi através dele que eu conheci. A festa do Gambá, que ela é de 28 a 31 de junho. Então, essa festa já existe hoje tradicionalmente. Existe tradicionalmente, mais de 300 anos, como os moradores mesmo falam documentário. Tipo o Balsaé, pelo menos. Isso, é. É uma mistura de dança negros, indígenas, e também dos portugueses. É uma mistura. que não explica muito bem no documentário. Quais minutos são? Olha, na verdade, esse documentário tem 18 minutos. Só que, para participar do festival, ele teria que cortar só 10 minutos. Então, se tornar muito difícil, porque tem muita coisa legal que foi cortada do documentário original. 18 minutos, quer dizer, para mim, quando deixar esse documentário em 18 minutos, já foi um sacrifício. Para você cortar, tirar, cortar. imagina em 10 minutos. A partir do festival, para escrever no festival, tem que ser 10, entendeu? Então, quer dizer, você assiste o gabar de 10 minutos, o documentário, e vai faltar 8, que é ele todo, mas, mas deu para fazer. E o Ricardo, ele esteve apresentando um vídeo, escreveu para concorrer no videoclipe, com o tema aqui, Brand New Day, e ele ganhou um júri popular, porque a votação foi do jurado, foi do povo em geral. A gente nem esperava, quando apareceu o vencedor da melhor, da categoria de videoclipe, nós, naquela ansiedade toda, e, tá, não foi, não foi dessa vez, nós estávamos até saindo já do evento, meio desmotivado, e quando chegou no final, a categoria júri popular, e acabamos ganhando, na volta do povo. E o que que, o Brand New Day, o que que ele aborda, qual é o foco? Na verdade, nós queríamos, a ideia do vídeo, era juntar, algo regional, com algo que não fosse da nossa região, que seria a música eletrônica. E junto com a dança, nós conseguimos fazer isso. Juntar, que foi gravado na antiga, a terceira júta, aqui em Santarém, aí nós fizemos uma, uma, uma aula de dança, apresentação, que era mais ou menos um, foi uma mistura de balé com jazz. Dançaram lá na terceira júta? Exatamente. E para as poeiras lá? Não, a gente quis todas as vezes. O que é o jeito que tem? Que legal, interessante. E quantos minutos são? 4 minutos e 30. 4 minutos e 30. E vocês, depois que saiu o resultado, do Aldo e Ricardo, que sensação explodiu aí, no coração de vocês? Vocês deram um berro, na hora de alegria? Não esperava, eram 50 vídeos, 60, estou falando selecionado, parece que eu vou devolar para 50, não foi o sino de todos, na minha categoria, nem sei quantos eram, mas eram alguns lá. Então, eu fiquei surpreso também, porque, na verdade, eu trabalho com essas produções, independente, por algum tempo, até hoje, nunca tinha ganhado nada, na verdade, a não ser, eu vejo quando você é patrocinado, por uma ONG, por uma empresa, entendeu? Aí você pega uma graninha, que não foi o caso do Gambá, entendeu? Então, eu fiquei muito surpreso, também quero agradecer aqui, pela oportunidade, que a Fit está dando para a gente, poder mostrar o nosso trabalho, entendeu? E aí, então, foi muito emocionante mesmo, como é que, poxa, e tudo aí, Carla, como é que foi a reação lá? É, a gente não esperava, nada, nada, já tinha passado o videoclipo, quando você estava inscrito, não ganhou nada, já estava aqueles, né? É, já estava querendo ir embora, mas aí, aquela luz ganhada, foi uma felicidade imensa mesmo, foi muito gratificante. Porque no Júnior Popular, participava todos. Exatamente. Não era só 5, 6, 7, no caso, no Teu Áudio, foi uns 10, mais ou menos. É, acho que foi por aí, o Áudio. No Teu Caso, foram todos recorrendo. Então, a alegria foi bem maior, né? Com certeza. Foi sorrisos, espalhados toda hora, não tinha como. Inclusive, o Ricardo trouxe aqui a equipe dele, para visitar o programa, não deu aqui para todo mundo, participar do debate. Exatamente. Acho que quem participou desse... Bom, no videoclipe, quem dança, sou eu, Ricardo. Ah, você é o ator lá, no videoclipe. Exatamente. Raiane Bonfim, que dança comigo. Diego Caen, que foi quem gravou, ele é do Folha Filmes. E o Eder, que era da Iluminação. Toda uma equipe, a gente sempre faz dois juntos agora. Legal. Eu perguntei também, para os colegas de vocês, que ganharam na área não profissional, que teve no primeiro bloco, eu fiz uma pergunta para ele, dizendo assim, qual a maior dificuldade que vocês tiveram para fazer esse material? Diego, a maior dificuldade que a gente tem é a questão do apoio. Você faz um projeto, fizer um documentário, e você não consegue. Até agora, inclusive, há uns anos atrás, eu tive um projeto apoiado pela Lei CMA, entendeu? Ela é sobre a várzea, essa questão da seca, do inverno e do verão. Eu vou lá, faço vídeo no verão, entendeu? Aí, quando for no inverno, eu vou lá fazer o vídeo na mesma área, entendeu? No inverno, Vou lá no inverno, para ver essa diferença, entendeu? E era um projeto de 10 mil reais. Então, praticamente todas as empresas que pagam CMS, que é essa questão de que são as empresas pagam os impostos, e não conseguiam. 10 mil reais, para patrocinar o meu projeto, que era apoiado pela Lei Federal. Patrocinar para depois descontar os impostos. Isso, é descontado, ele não vai, o empresário não vai, vamos supor assim, pagar. Ele vai apenas, em vez que ele dá para o governo, ele vai passar para o fotógrafo, para o cineasta, entendeu? Ele vai passar isso, ele não vai pagar, Só que o nome dele vai ter imposto, material produzido, mas, na verdade, eu não consegui. Só um exemplo, né? De dificuldade. É, de dificuldade que se tem e outros mais. E qual é a maior dificuldade lá para fazer o videoclip? No nosso caso, foram muitas dificuldades mesmo, porque nós tínhamos que ter um figurino, ter uma maquiagem adequada, ter tudo bem elaborado, e na nossa casa, foram pouco apoio mesmo. Nós tínhamos que nos virar para fazer, porque, na verdade, a nossa intenção para participar do festival era só participar, não era nem ganhar. Então, para a gente, aquilo foi uma, como é que eu posso dizer, foi vencer uma batalha, porque gravar um videoclip por pouco minuto foi muito difícil. Inclusive, fica aí um indicativo para os empresários santarenos que recebem, abrem os braços para os profissionais da cultura, não só de documentários, vídeo, videoclip, mas também para teatro, pessoal em geral, música, para que é um canal importante para se divulgar a marca das empresas. E o que vai mudar na vida de vocês depois do festival, do primeiro festival de vídeo da FIT? Na questão profissional, o vídeo vai mudar muita coisa, na questão de você, apesar de ser o primeiro festival que tem, mas é uma... ele traz mais incentivo para você, mesmo que, vamos supor, você não vai lá ganhar um dinheiro, mas é um incentivo para você mostrar o seu trabalho, entendeu? Quer dizer, para o outro ano já vou produzir outras coisas, entendeu? Vamos supor, independente de... Eu trabalho muito, como falei, meus clientes comendam isso, independente disso, vou trabalhar um vídeo justamente já para o festival, entendeu? Para mostrar a questão da nossa cultura mesmo, que é uma coisa que aqui nós, santareanos, ainda dá um pouco valor a essa questão da cultura, entendeu? Então, eu acredito que isso é importante nessa linha de pensamento, para divulgar a nossa região e o nosso trabalho também, isso é muito importante, entendeu? Eu acredito que isso é muito importante. O que vai mudar aí na sua história com esse título de campeão, vencedor? Bom, a gente pretende continuar fazendo nossos videoclipes, eu e a Rayane, como já falaram, nós montamos uma dupla de dança que se chama Classe A, e a gente pretende levar a dança junto com essa coisa relacionada ao audiovisual, divulgar a nossa cidade com fatores que não tem aqui, mas que foi feito aqui, entendeu? Tipo, nós queremos causar o espaço com as pessoas em relação aos videoclipes. legal, e aonde que a gente consegue, o nosso telespectador consegue assistir o material de vocês? Está no YouTube? Não, na verdade, eu não coloquei ainda, entendeu? Então, eu acredito que lá, acho que no site da Fit, com certeza tem, que eu vi lá que eu colocar, mas com certeza, acho que lá tem todos os vídeos. O nosso vídeo está na fanpage da Classe A, é só digitar Classe A e vai ter lá tudo. E também... O fanpage está dentro do Facebook. Exatamente, Facebook. Tem também no YouTube que está escrito Classe A atrás, bem no meu bem. É só assistir. Assiste, deixa um recado lá também, Deixa o recado, clica em gostar. E o que é sucesso para vocês? Essa palavra sucesso, eu acredito que sucesso é tudo o que você faz e que tem o reconhecimento das pessoas, entendeu? Então, eu acredito para mim que o sucesso é esse, entendeu? Você fazer aquilo também que você gosta, entendeu? O seu prazer é fazer aquilo que você gosta e ser reconhecido também pelas pessoas, né? Eu acredito que esse é o sucesso, entendeu? Fazer um trabalho bom e que as pessoas gostem. E para você, Ricardo, o que é sucesso? Também é ser reconhecido pelas pessoas, pelo que a gente faz, é muito gratificante. Ver as pessoas te cumprimentando, te agradecendo, dizendo que foi bom pelo trabalho, aquele todo esforço. Isso é um sucesso, sem reconhecido pelas pessoas, é muito bom. E eu queria dizer que vocês estão aqui porque vocês são um sucesso. Muito obrigado pela presença e quem sabe a gente não se encontra aí logo, logo, né? Também gostaria de agradecer pela oportunidade que você está dando para nós, né? Mostrar esse trabalho e dizer que estamos aí. o que deve é, né? O que deve é. Com certeza, agradecer a você, agradecer ao Festival de Vídeo por todas as oportunidades, agradecer a nossos familiares e amigos que sempre estiveram nos apoiando, Folha Filme, Israel e Bonfim, eu, Ricardo Buquerque, Classear, estamos juntos agora para o que deve é. Tchau, tchau.